Quando virá, Senhor, o dia em que apareça o Salvador? E se efetue a profecia, nasceu do mundo redentor. Ovalhai lá do alto, ó céus, e as nuvens chovam justo. Aquele dia prometido a antiga fé de nossos pais. Dia em que o mal será banido, mudando em risos nossos ais. Ovalhai lá do alto, ó céus, e as nuvens chovam justo. Quando felizes o veremos, Ovalhai lá do alto, ó céus, e as nuvens chovam justo. Filha de reis, ó virgem pura, sai da modesta posição. Em ti, embora que atura, de Deus se fez a encarnação. Ovalhai lá do alto, ó céus, e as nuvens chovam justo. Ovalhai lá do alto, ó céus, e as nuvens chovam justo. Ovalhai lá do alto, ó céus, e as nuvens chovam justo. Ovalhai lá do alto, ó céus, e as nuvens chovam justo.